Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente assim há de ser A vinda do Filho do Homem Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente assim há de ser A vinda do Filho do Homem